Olá, nessa vídeo aula eu vou mostrar como se contrata uma licença do software da Project online. E também vou mostrar os planos que a Project está disponibilizando dentro do seu sistema. Bom, para contratar uma licença ou até para testar os nossos planos, você deve se cadastrar lá no trial. Assim que você termina o cadastro no trial, você cai dentro dessa tela no manager, no software da Project. Aqui dentro você pode testar os três planos que a Project está disponibilizando. No primeiro acesso que você faz, você cai no plano básico, que é o plano que tem menos funcionalidades. Só que, se você quer testar outro plano, basta clicar aqui, teste outro plano. E aí você pode migrar para o plano professional, onde já tem mais facilidades, note que aqui o menu já muda, ou para o plano enterprise. Uma vez que você testou os três planos e viu qual o melhor plano para a sua empresa, e se você quer, de fato, cadastrar uma licença de uso comercial, para você comprar uma licença é simples. Basta clicar em licenças, adicionar licença de exibição. Note que você pode contratar até seis licenças aqui online. Caso você necessite mais, basta entrar em contato com um agente aqui da Project. E aqui já mostra o valor mensal da fatura por licença. Nesse caso, eu vou adicionar uma só. Para contratar essa licença, basta clicar aqui em próximo passo. Você pode contratar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Eu vou colocar como pessoa física. Vou digitar aqui o meu CPF, meu nome, os dados padrão de um cadastro. Rua, número. Estou botando os dados da Project aqui. Mais os dados da sua empresa. Estado de Santa Catarina. Florianópolis. Depois você vai cadastrar um e-mail que vai ser enviado as faturas. Eu vou mostrar já para vocês. Ali dentro tem uma abinha chamada financeiro, que você pode baixar suas faturas aqui dentro do sistema. Mas a fatura, depois de 30 dias, vai ser enviada para esse e-mail que você vai cadastrar aqui. Aqui você seleciona a melhor data de vencimento para a sua fatura. E aqui você pode ler o contrato que a Project disponibiliza para você entender como funciona essa parte de contratação. Então, aqui tem uma cópia do nosso contrato. É interessante que você leia e fique ciente desses termos. E aí, para você contratar, basta clicar aqui. Eu li e aceito os termos do contrato. E confirmar. Quando você clica em confirmar, você acabou de adquirir uma licença do software da Project para o uso de 30 dias. Então, ela já aparece aqui como licença de exibição. Se você for aqui em monitoramento players, ela vai aparecer aqui para você sem esse pezinho do preview. Quer utilizar essa licença? Baixa o nosso soft player, registra o token e já pode utilizar a licença como modo comercial. Só vou mostrar aqui rapidamente que aqui em minha conta, você tem detalhes como uma visão geral da sua conta, quanto você tem de espaço de armazenamento em nuvem, quanto você está usando. As licenças que você tem contratadas. Se você quiser adicionar mais uma licença, basta clicar aqui em adicionar licença. Os dados, cadastrar seus aqui junto com a Project, seu número de cliente, etc. É interessante deixar sempre esses dados atualizados. Um logo, se você quiser trocar esse logo aqui, botar o logo da sua empresa, você pode trocar. Como eu comentei, a parte financeira. Daqui a 30 dias vai aparecer aqui um boleto. Caso eu não receba no meu e-mail, eu posso clicar aqui e baixar essa fatura para fazer o pagamento. Então, para utilizar essa licença, não esqueça de registrar o token. Baixar o soft player e registrar o token. Bom, caso você queira trocar o plano, entre em contato com o nosso comercial. Você pode, se você contratou uma licença Enterprise, mas se você viu que depois quer utilizar a Basic, você pode entrar em contato com o nosso comercial e migrar para o plano Basic, por exemplo. Esse foi mais um vídeo de treinamento. Até o próximo.